Boa tarde. Achei que os britânicos soubessem fazer a própria cama. Ele vai sair antes do Natal. Essa luta não pode durar. Foi uma emboscada previamente planejada. Está dizendo que temos um traidor entre nós? Estou dizendo que eles têm espiões por todo lado, senhor. Já discutimos isso, Capitão Tomlott. Não vou gastar dinheiro com informantes. Me dê um homem que sirva de mensageiro entre mim e um amigo de Nova York. Isso tudo é muito secreto. É a guerra. Você nunca sabe quem está escutando. Ah, o que é isso? É a localização de um depósito secreto em Connecticut. Se as informações continuarem sendo verdade, posso confiar na palavra dele sobre alvos de grande valor. Como Washington. Eu não estou armado. Identifique-se. Abraham Woodrow. Você está preso por ordem do Congresso Continental, acusado de bem ilegal. Espera. Chega! Já chega! Eu o conheço. Ele não é um espião. E eu acredito em você, Abe. E eu posso soltá-lo. Mas você terá de me dizer quem era o seu contato em Frogs Point. Nós achamos que se você contrabandeou o repolho, pode contrabandear algo mais valioso. Eu não sei que tipo de informação eu poderia... Número de homens, número de canhões, transportes navais. Se eles estão se movimentando e se estiverem para onde... Eu já tenho um sistema montado. Então é isso? Você está livre. Eu tive que vender umas mercadorias. O Caleb Brewster tem uma loja no barco de pesca dele em Devil's Belt. Eu tive de vender para ele. Eu também vi Ben Talmud. Ele tentou me recrutar para uma missão secreta. O que está esperando? Ana. O que mais eles precisam tirar de nós? Só restaram 14 rebeldes. Não tenho dúvidas de que capturaremos o alto comando antes do inverno. O esconderijo dos rebeldes. Connecticut, Mays Harbor, sem misericórdia. Você não tem muito tempo, então serei breve e rápido. E você deve ouvir cada palavra. Sua casa dá para a Bahia. Quando você pendurar uma anágua preta no varal, eles saberão que posso encontrá-los. Você? É. Você é o mensageiro. Isso agora ele entendeu. Você passou no teste quando se recusou a falar o meu nome. Só vou fazer isso uma vez. Como na última vez, não é? É imposição. Preparar. Gol. Vamos! De onde você veio, hein? De um lugarzinho do qual você deve ter ouvido. Chamado Cetalcat. De um lugarzinho. De um lugarzinho muito simples. De um lugarzinho. Toque você persevera. Por isso collective. Um lugarzinho que pode ver. Obrigado.